Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo e hoje trago-vos aqui mais uma vez Gabriel Henrique com mais uma super música. É assim, eu passei pelo canal do Gabriel Henrique por minha curiosidade e encontrei lá uma música que eu até gosto, Oh Happy Day. É esse o título da música, é mais uma música em inglês. Atenção, esta escolhida por mim. Se você gosta de Gabriel Henrique, eu sei que gosto, você ama e eu também. É assim, deixa aí. Se você quiser que eu reaja à música de Gabriel Henrique em português brasileiro, é lógico português do Brasil, mas em português, deixa aí nos comentários qual é a música que você quer que eu traga aqui, ok? É isso mesmo e se não quiser deixar aqui nos comentários que às vezes é mais difícil eu encontrar as vossas sugestões, passe lá pelo meu Instagram. Já somos 460, todos os dias mais gente nova está a chegar ali ao meu Instagram. Ao meu não, ao nosso, onde nós podemos trocar uma ideia e claro, você pode deixar nos links que é mais rápido de eu ver, é mais fácil e eu vejo todos sem dúvida, ok? Então é isso, bora lá para o vídeo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua sugestão e claro, já que você ama tanto o Brasil também e ama tanto tudo o que é bom do Brasil, não se esqueça mesmo de se inscrever, ok? É isso mesmo. Então agora sim vamos ouvir mais uma super música de Gabriel Henrique. Bora lá para o vídeo. Oh, happy day 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 When Jesus walked When Jesus walked Jesus walked When Jesus walked When Jesus walked When he was the sea as I made La, 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 la La, 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 la He told me how Meus amigos, é uma delícia, uma delícia ouvir esta voz. É tão bom, é tão satisfatório ouvir aqui a voz de Gabriel. É assim, eu já tinha reagido duas vezes anteriormente, você pode procurar aí no canal mais vídeos de Gabriel e Henrique, pelo menos mais dois, em que ele faz imitações de Whitney Houston e Mario Carey, salvo erro, mas é assim, é tão bom, eu conheço bem esta música com a qual ele está a cantar e é excelente, é muito bom, ele supera, supera tudo. Ele é muito da hora, ele é um super cantor, é um super artista, eu espero que este jovem surja aí, que alguém meta a mão e que surja aí a cantar, a cantar, a cantar, que faça muito sucesso. Ele merece, porque é de uma voz extraordinária, é lindo de se ouvir. Vamos continuar, ok galera? Bora lá. Oh, yeah, 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 oh Quando Jesus rose Quando Jesus rose Quando Jesus rose Oh, happy day Oh, happy day He taught me how He taught me how To walk To walk Fight and pray Fight and pray And live rejoicing Every day Every day Oh, happy day Meus amigos, você não gostaria de ver um álbum de originais gravado por Gabriel, é assim, é uma voz, é assim, se ele não conseguir chegar ao estrelato, é um desperdício de um talento, é assim, é indescritível, é indescritível, é indescritível, isso não pode acontecer, tem que mesmo... Tem que mesmo conseguir chegar ao estrelato, é assim, ele merece, ele tem uma voz, ele tem um carisma já de estrela, ele já nasceu para ser o grande Gabriel, para ser um músico e um intérprete abençoado, bom, grande. Tudo isso, 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 é muito, 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 muito da hora ouvir Gabriel e o Rio, sem dúvida, não há palavras para descrever o quanto ele é bom, é mesmo muito, muito, muito acima da média, é assim, é mesmo o top, é mesmo um cantor excepcional, é um, não sei, nem sei que adjetivo dizer, porque é assim, ele é, ele supera tudo e todos. É muito bom. É assim, galera, é muito bom, espero que você tenha gostado deste vídeo, porque é assim, é muito bom, ele merece, espero que, eu sei que muita gente já o conhece, ou toda a gente, pelo menos no Brasil, o conhece agora neste momento, mas eu espero que este vídeo chegue a pessoas até muito fora do Brasil, muito longe, não interessa quem, ou melhor, interessa quem, provavelmente, poderá até chegar a alguém que goste de música e que tenha alguma influência na área da música e que possa mesmo levar este jovem ao estrelato, levar ao sítio que ele merece estar, é isso mesmo, galera, espero que você tenha gostado do vídeo, claro, não se esqueça, inscreva-se como bom brasileiro, inscreva-se aqui neste canal, este canal é só para divulgar o que o Brasil tem de melhor, ok? É isso mesmo, inscreva-se, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, passe pelo meu Instagram, deixe lá as suas sugestões, que é muito mais fácil eu também conseguir encontrá-las, porque muitas das vezes há muitos comentários e é difícil ver todos, porque sou só eu, e às vezes as pessoas dizem ah, mas eu pus no último vídeo, comentei, deixei lá, só que é assim, são tantos comentários que me aparecem quando eu abro e vou ver os comentários, não é só do último vídeo, é de todos os vídeos e todos os vídeos, todos os dias, têm novos comentários e aparece muita coisa e por vezes torna-se um pouco difícil conseguir controlar tudo, por isso no Instagram é sempre muito mais direto, ok? Então é isso, encontro marcado para o próximo vídeo, está feito, então até lá, bye!